Em Coronel Fabriciano, aproximadamente 600 cães fazem parte de um programa da cidade para evitar a leishmaniose. Ah, isso é importante, hein? Os animais, eles não estão doentes. O objetivo é evitar a contaminação em humanos. Então, balança a reportagem. A Chiara, de 6 anos, está de coleira nova e prevenida contra a leishmaniose. Ela é um dos 600 cães que fazem parte do programa de vigilância e controle da leishmaniose visceral em Coronel Fabriciano. Por mais uns seis meses aí, a Chiara vai estar bem protegida. Com certeza, né? Se Deus quiser, ela está bem protegida. O programa de encoleiramento é para cães sadios. Os agentes de endemias vão de porta em porta à procura dos animais. No momento da visita, é feito um teste rápido para a detecção da doença. E só em caso de resultado negativo, o cão é encoleirado. As coleiras contêm um produto que repele o mosquito palha, transmissor da leishmaniose, e são trocadas a cada seis meses. Os agentes voltarão a essas casas para trocar as coleiras desses cães. E se porventura também tiver algum cão novo na residência, aí esse cão vai ser testado também e se der não, a gente vai ser encolerado. Coronel Fabriciano registrou entre os anos de 2016 a 2019, 166 casos suspeitos de leishmaniose em humanos. Deste total, 31 atestaram positivo para a doença. A gente orienta que espere nas casas, porque a gente tem o controle de como o bairro está sendo feito. Então a gente segue o bairro através dos quarteirões e é feito quarteirão por quarteirão. Então assim a gente garante que todas as residências vão ser visitadas e que todas as residências com cães recebam a coleira, o encoleramento. O programa é gratuito e os donos dos animais não precisam sair de casa. Eles somente devem assumir o compromisso de cuidar da coleira durante o tratamento. O capitão tem pouco mais de três anos e também está protegido contra o mosquito transmissor da leishmaniose. Muito importante que com isso vai diminuir muito os casos de leishmaniose aqui na região, que aumentaram muitos os casos. E com isso se previne e evita de doenças muito graves, que causam até a morte. E além disso, economia para você. Ah, muito bom. Gostei demais. Esse mosquito palha é terrível, né? É, vão ficar livres desse bicho logo, né? É.